Mas se você quer putaria, me chama que eu vou Ela quer fuder, tipo atriz pornô Então vem mulher, sacanagem vai rolar Chama suas amigas pra poder participar Ela desce e bolando até o dia clorear R7 é vadião, me vai botar pra tu sangrar Ela sarrando o fuzil e roçando o acar Ela sarrando o fuzil Vai mulher, vai! Ela sarrando o fuzil e roçando o acar Ela sarrando o fuzil Vai mulher, vai! Sarrando, roçando, sarrando Vai devagarinho pra não machucar a mulher Sarrando, roçando, sarrando Ô santo, mas se você quer putaria, me chama que eu vou Ela quer fuder, tipo atriz pornô Então vem mulher, sacanagem vai rolar Chama suas amigas pra poder participar Ela desce e bolando até o dia clorear R7 é vadião, me vai botar pra tu sangrar Ela sarrando o fuzil e roçando o acar Ela sarrando o fuzil Vai mulher, vai! Ela sarrando o fuzil e roçando o acar Ela sarrando o fuzil Vai mulher, vai! Sarrando, roçando, sarrando Vai devagarinho pra não machucar a mulher Sarrando, roçando, sarrando Ô santo, mas se você quer putaria, me chama que eu vou Ela quer fuder, tipo atriz pornô Então vem mulher, sacanagem vai rolar Chama suas amigas pra poder participar É na funk do momento Bota, bota pra bombar